Chego no baile a pavoro, na pista eu desenrolo Chama que as minas já rende, deixa os menino contente A carteira tá quadrada, não cabe mais nenhuma nota Cartão é ilimitado, mas tu também tem carro Chego no baile a pavoro, na pista eu desenrolo Chama que as minas já rende, deixa os menino contente A carteira tá quadrada, não cabe mais nenhuma nota Cartão é ilimitado, tem moto também tem carro O baile cheiroso lança perfume, as amantes se comem de ciúme Se dinheiro fosse vaca te arreparia Mas é que é peixe, eu tenho cardume na rua, na balada elas me vê Me encarar mesmo dos pés a orelha, mas nem imagina que o bagulho é doido Que eu sou louco, elas ovelhas eu já avistei E amei o bote, já analisei, vou pegar bem forte Se ela quiser ir pedir mais um pouco Levo pro meu apê no bairro nobre, porque eu sou maloca Mas de origem pobre, chamei, ela vem Agora de fina eu levo essa gata para o meu barra Eu sou uma menina pobre, rainha, se eu te quero vem Tudo na sua mão, você que tem poder de transformação E se me ignora eu passo batido por mulher não morro Por mulher vivo o seu coração, eu tomei de assalto Você vai me buscar aqui no barraco Se não quiser a fila é grande que some Tem três mulheres pra cada um homem Chego no baile a favoro, na pista eu desenrolo Chama que as minas já rendem Deixa os meninos contentes, a carteira tá quadrada Não cabe mais nenhuma nota Portão é ilimitado, tem moto, também tem carro Chego no baile a favoro, na pista eu desenrolo Chama que as minas já rendem Deixa os meninos contentes, a carteira tá quadrada Não cabe mais nenhuma nota Portão é ilimitado, tem moto, também tem carro O baile cheiroso lança perfume As amantes se comem de ciúme Se dinheiro fosse vaca te arrepaia Mas é que é peixe eu tenho cardume na Rua na balada elas me veem Me encaram mesmo dos pés a orelha Mas nem imagina que o bagulho é doido Que eu sou o lobo Elas ovelhas eu já avistei E amei o bote, já analisei Vou pegar bem forte se ela quiser e pedir mais um pouco Levo pro meu apê no bairro nobre Porque eu sou maloca mas de origem pobre Chamei ela vem, agora de vinha Eu levo essa gata para o meu barrago Eu sou uma menina pobre rainha Se eu te quero vem, tudo na sua mão Você que tem poder de transformação E se me ignora eu passo batido por mulher não morro Por mulher vivo o seu coração Eu tomei de assalto Você vai me buscar aqui no barraco Se não quiser a fila é grande que some Tem três mulheres pra cada um homem Chego no baile a favoro Na pista eu desenrolo Chama que as minas já rendem Deixa os meninos contentes A carteira tá quadrada Não cabe mais nenhuma nota Cartão é ilimitado Tem moto, também tem carro Chego no baile a favoro Na pista eu desenrolo Chama que as minas já rendem Deixa os meninos contentes A carteira tá quadrada Não cabe mais nenhuma nota Cartão é ilimitado Tem moto, também tem carro Chego no baile a favoro Na pista eu desenrolo Chama que as minas já rendem Deixa os meninos contentes A carteira tá quadrada Não cabe mais nenhuma nota Cartão é ilimitado Tem moto, também tem carro Chego no baile a favoro Na pista eu desenrolo Chama que as minas já rendem Deixa os meninos contentes A carteira tá quadrada Não cabe mais nenhuma nota Cartão é ilimitado Tem moto, também tem carro Pra quem não conhece É o Anderson Sávia O bigode grosso Então pega a fita Tchau, tchau.